É você! Ah, eu não quero ir. Ah, ela tá tentando empurrar pra mim. Com certeza, né? Fê. Gente. O quê? Outra coisa mole. Molha ou não? Eu vi um brilho. Gente, vocês viram? Um brilho? Um brilho? Meu Deus! Que isso? Que isso? Galera, gente, vamos descobrir hoje o que tem dentro da filha do Chamador Desconhecido. Meu Deus, eu acho que não é coisa boa, não. Primeiro, eu não sabia que o Chamador Desconhecido iria ter uma filha. Ainda mais uma menina. Será que ela é líder, tipo, dos mini vilões? Será que ela ia querer ser minha amiga? Acho que não, né? Será que ela vai querer ser minha amiga? A filha do Chamador Desconhecido deve odiar a gente. E agora tem uma boneca dela que vai achar o que tem dentro. Tá, quem começa a abrir disso aí? Eu acho que a Karnetina começa. Primeira das danas. Vai, Arlequina. Tá bom. Vamos lá, então. Galera, deixa eu ver se o vídeo deixar muito like aí embaixo. Se inscreve aqui embaixo no canal e comenta com o próximo vídeo que você quer assistir aqui. Vai, Arlequina! Vai, Arlequina! Vai, Arlequina! Mas que coisa é essa? Gente... Uou! Que isso? É um espelho! Olha, dá pra se ver! É um artefato de espião! É, olha aqui! Será que ele espiona a gente com isso? Será que ela espiona a gente com isso? Tá vendo? Tem, tipo, um espelho aqui que dá pra ver a gente, olha lá! Eu acho que ela usa pra espionar a gente. A gente tem que pegar a porta assim, ó. Olha aqui. Ela espiona a gente, tá? Claro, ele é um chamado desconhecido, ele é super secreto, né? Calma. Ai, meu Deus. Gente, é estranho. O quê? É estranho. É estranho. Três, dois... O It! O It é a coisa. O que ele tá fazendo aqui? Ai, calma! Vai quebrar a boneca, Coringa! Ele ficava assim, me pedindo de namoro. O It é estranho, olha aqui. Tá, daí. Vem o negócio de espionagem. Vem cá, vem, galera. O negócio de espionagem e também o boneco do It é a coisa. O que você acha que deve ser, Coringa? Esse enigma. Eu acho que é uma emboscada pro chamador desconhecido pegar a gente. Eu acho que o It espiona a gente com isso. Na verdade, eu acho que ela espiona a gente com isso e ela tá junto com o It nos planos maquiabétricos dele. É, espia. Com certeza, Coringa. Coringa, sua vez. Espero que eu não me surpreenda. Ai, meu Deus. Eu tô até com medo do que vai se meter aí, showzones. Cuidado, cogentinho. Pera. Tô sentindo uma coisa mole, estranho. Mole? É. Mole? Ai, que bom! É um pouco barco! Ai, que dojo, gente! É um cocô! Cocô, formato de coração! Ai, que dojo! Gente, eu sei o que é! Olha só, isso aqui ela usa pra espirar na gente, certo? Beleza. Agora tem o It, então é um plano com ele. E o cocô significa o esgoto. O esgoto, filho. O esgoto do It. O caminho do It. Boa. Tito. Tá, meu Deus. Você vai pegar de novo, hein? Tito. Tá fedido, filho. Tá fedendo. Gente, e se eles deram um cocô, mas eu vou tirar daqui. Tá, vamos lá, então. Ai, que medo. O que será que é? Uma mamadeira. Uma mamadeira? Quantos anos ela tem? Gente. Tem uma mamadeira no meio disso? Uma mamadeira. Calma. Cocô, It, espionagem, mamadeira. Um bebê. Os bebês que eles estão mobando. A minha filha. É claro. É uma mãe. Não, 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 não. Não, não. Minha filha. Licença, coirinha. Cuidado, filho. O que é isso? Tá fazendo barulho, filho. É cuidado. É um detector de mentiras. É um detector de mentiras? Sim, aqui, ó. Como assim? Põe o dedo aí. Gente, tem a cor do pudimzinho, tem a minha cor. Põe o outro dedo aqui. França, utéreo e hidrogênio. Põe aqui. Coringa, você é marlequina? É verdade ou mentira? É verdade, né, Fê? Claro que é verdade, Arlequina. Verdade. Que bom. Arlequina, talvez. Fezinho, cuide com a pergunta. É verdade que você gostou de beijar o Batman? Verdade ou mentira? Mentira. Espero que seja Arlequina. Pronto. É verdade que você gostou de beijar o Batman? Mentira. Que historiência, hein? Não é verdade. Não tá funcionando. Ah, que bom. Viu só? A gente quebrou, né? Não tá funcionando. Essa resposta a gente nunca vai ter. É, mas... Tá. É claro que é mentira, ela já falou. É. Vai, tua vez. É... É você, cara. É você. Ah, eu não quero ir. Eu tô com medo. Ah, ela tá tendo porra pra mim. Com certeza, né? Fê. Gente. O quê? Outra coisa mole. Mole? Eu não. Eu vi um brilho. Gente, vocês viram? Um brilho? Um brilho? Meu Deus. O que é isso? O que é isso? Gente, o que é isso? Gente. Gente. Vai. Eu não quero ir até no 3 horas da manhã. O que tá fazendo com ela? Eu perdi há muito tempo. Nossa, velho. Será que é um sinal que eu devolvê-la pra alguma coisa? Já sei. Eles queriam. Eles roubaram. Eles roubaram. Vai. Vê o que tem dentro. Ai, gente. Deve ter mais alguma coisa aí. Tá. Vamos. Vai ser corajosa por vocês. Que Deus. Tem uma alterna. Tem um bicho. Tem uma madeira. Tem cocô. Um controle. Um controle. Meu Deus. Um controle. Gente. Que aleatório. É da câmera de segurança. Descionagem. Câmera de segurança. Será que ia dar essa nova secreta dos milhões pra acessar assim? Do portal secreto, Fê? Não sei. Vamos ver se tem mais alguma coisa? Vamos. Eu acho que tem. Cuidado, Fê. Olha como ela é feia. Gente, não tem nada aqui, não. Acabou. Acabou. É isso aqui. Então, temos primeiro. Vamos por ordem. Primeiro veio esse. Que é o kit de espionagem. Depois, o Itchacosa. Depois, veio o quê? O cocô. Depois, a mamadeira. Esse e esse. Galera, comenta aqui embaixo. O que vocês acham que é esse enigma? Eu não faço a mínima ideia. Ajude a gente a desvendar, por favor. Por favor, gente. Eu acho que é o enigma dos três horas da manhã. Isso é meio fato. Até porque ela é filha do chamador desconhecido. Não ia fazer sentido. A gente sabe que o Itch, esse cocô, representa o esgoto, gente. Ai, que noite. A mamadeira, pode ser que ele tá roubando o filho das vilãs. Minha filha. E essa aqui é, sei lá, é tipo... Isso aqui, pra ajudar na espionagem. Será? É sim. O esgoto é escuro, filho. É verdade. Será que isso aqui é pra usar no esgoto, assim? Tipo, pra ir procurando, daí, tipo, ver assim... Gente, será que eles querem sequestrar a gente e usar isso? Mas o controle remoto deve ser alguma coisa pra abrir algo, entendeu? É, isso é verdade. E o detector de mentira é porque deve ter algum mentiroso entre nós. Não aqui. Não, isso aí. Mas algum mentiroso entre nós. Galera, comenta aqui embaixo o que vocês acham disso. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.